Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do mercado da bola e notícias do São Paulo e para você ficar por dentro de tudo que rola no nosso Tricolor aqui no nosso canal. E pela Copinha, galera, o São Paulo passou para a terceira fase, o Tricolor venceu e o duelo por 3x0 com o show de Antony e também Gabriel Novaes que marcou os três gols da partida. O jogador também é o artilheiro da equipe do São Paulo também da competição e com sete gols marcados. Os garotos de Cotia vão enfrentar novamente a Ferroviária na próxima fase. O Tricolor também empatou o duelo em 2x2 e com a mesma equipe na fase de grupos e também com lambanças da defesa do São Paulo. O Tricolor também agora não conta com Gabriel Sara devido à lesão. Toró, Igor Gomes e Valsas também que estão defendendo a seleção brasileira sub-20 para o sul-americano. Então, boa sorte para os garotos de Cotia que possam passar em mais uma fase, galera, e ganhar mais uma competição pela base do nosso Tricolor. E na última quinta-feira, né, galera, o São Paulo deu início a sua temporada. O jogo foi marcado também por erros da equipe, julgamento precoce e por parte de torcedores. Sendo que a equipe do São Paulo teve apenas cinco dias de preparação para conhecer também seus reforços, né, galera, para a temporada. Enfrentando também uma equipe que já atua há seis meses e vem fazendo um excelente campeonato alemão. Hoje o São Paulo também enfrenta o Ajax, de David Neres e também André Jardim deve repetir a mesma escalação que iniciou o trabalho na quinta-feira. Com o Thiago Volpe no gol, Anderson Martins e Arboleda na zaga. A escolha de Anderson Martins, né, galera, também pode ter a ver com preparação física dos jogadores em retorno das férias. Com isso também deve ser a escolha de André Jardim para iniciar o trabalho e também ao pouco tempo de preparação devido à temporada apertada. Com o Reinaldo e Bruno Pérez nas laterais, Juscelê e Udice aí também como volante da equipe São Paulo. Muitos torcedores também, né, galera, preferem que Lisieiro atue no lugar de Juscelê. Mas segundo o Jardim, Lisieiro disputa uma vaga aí com o Udice e Hernandes por atuar mais avançado, né, galera. E como o jovem Luan também está na seleção, Juscelê continua como titular da equipe do São Paulo. Hernandes, Elinho e Everton também vão chegando aí ao ataque, né, galera, pelas pontas e pelo meio com o Pablo aí como atacante do São Paulo. Após o duelo também o Tricolor deve retornar ao Brasil, já que no dia 19 estreia aí no Pacaembu, né, galera, contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Vale lembrar também que o São Paulo vai disputar aí as três primeiras rodadas atuando em casa fora do Morumbi, atuando aí no Pacaembu devido às reformas aí do Morumbi. Bom, galera, então vamos apoiar a equipe do nosso Tricolor que inicia os trabalhos aí no próximo dia 19. E o Santos vem tentando trazer, galera, o volante João Schmidt que pertencia ao São Paulo. O jogador não quis também renovar o seu contrato com o nosso Tricolor na ocasião e deixou o São Paulo aí praticamente de graça. Hoje o João Schmidt também, né, galera, está emprestado aí ao Rio Ave de Portugal pelo Atalanta da Itália. O Santos também já fez o primeiro contato com os representantes do jogador, mas não deve ser fácil ainda, galera, a contratação do atleta nessa temporada. Vale lembrar também que o João Schmidt não quis continuar na equipe do São Paulo, onde o Tricolor quis renovar o seu contrato. Ele foi para o futebol italiano, mas não conseguiu, galera, um bom destaque e foi novamente emprestado. E no primeiro jogo da temporada, né, galera, além de Lisieiro, o Nenê também se destacou já pedindo passagem na equipe titular do São Paulo. Hoje, com a chegada de reforços como Hernanes, o jogador se tornou aí a segunda opção de André Giardini. O Fluminense também tem interesse no Meia, mas devido aos altos salários do jogador, teria, né, galera, que contar com a ajuda aí do São Paulo, que além de ceder o atleta, teria também que bancar parte de seus ganhos aí na equipe. Nenê também já informou o interesse dos cariocas, mas também, né, galera, não houve avanço nas negociações. O Fluminense, por outro lado, também não tem pressa em avançar aí na contratação do Meia, que espere também acertar com a equipe do São Paulo. Em 2018, Nenê também, né, galera, atuou em 55 partidas, marcou 12 gols, sendo vice-artilheira aí da equipe do São Paulo, atrás de Diego Souza, que marcou 16. O Fluminense também espera acertar entre o Meia e o clube para avançar aí nas negociações. Fernando Diniz também, que é o treinador da equipe, né, galera, Carinhoca, sugeriu ainda Paulo Henrique Ganso, que vem procurando também uma equipe aqui no futebol nacional. Mas os salários do jogador assustam, né, galera, já que ele recebe também mais de um milhão de reais como salários. Se dependesse também do Meia, ele atuaria aí na equipe do São Paulo, mas os valores estão fora da realidade do clube. Quanto a Nenê, Jardim também exaltou a estreia do jogador e conta com ele para a temporada 2019. Então, galera, é uma boa o São Paulo se livrar de Nenê, apesar de ele estar aí com 37 anos, né, galera, na temporada 2018. Ele foi fundamental aí para o São Paulo chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, mas caiu de rendimento aí na segunda parte da competição. E também na estreia da equipe, né, galera, tivemos jogadores que não mostraram um bom rendimento aí na equipe do São Paulo, o caso aí de Bruno Pérez. O lateral, né, galera, não dominou em uma bola tocada pelo goleiro Thiago Volpi e acabou fazendo o pênalti no adversário. O São Paulo também iniciou os trabalhos aí na temporada com a procura aí de um novo lateral. Trouxe também o Igor Vinícius, também, né, galera, por empréstimo e de uma temporada com opção de compra. Investiu também em Vitor Ferraz dos Santos, mas o clube não respondeu à última proposta pelo lateral. Seu empresário também entende que a mudança de clube seria excelente para a carreira do jogador, mas a negociação no momento está congelada, hein, galera, onde o Santos aí não responde à equipe do São Paulo. Já Bruno Pérez também tem uma proposta do Bolonha e da Itália. O clube também ainda não fez contato com o Tricolor, mas caso haja um interesse, hein, galera, o São Paulo não deve dificultar aí a saída do lateral. Bruno está emprestado ao Tricolor até dezembro de 2019 como opção de compra. O jogador também procurou a diretoria do São Paulo nos últimos dias, afirmando que a sua família não se adaptou ao Brasil e poderia também retornar à Itália. Com isso, né, galera, o São Paulo, que precisa aí de um lateral, deve retornar ao mercado aí à procura de reforços para a posição. Vejo dois nomes aí que poderia ser excelente, né, galera, para a lateral do São Paulo, como Iago Pikachu aí do Vasco, e também Daniel Alves, que está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e também é torcedor São Paulino, poderia retornar à equipe aí, né, galera, e vir à equipe do São Paulo fazer uma temporada e ajudar o nosso Tricolor aí na Libertadores. Então vamos ver aí se o São Paulo retorna ou não ao mercado, já que Bruno Pérez deve deixar a equipe do nosso Tricolor ainda no início aí da temporada. E até o momento, né, galera, o São Paulo recebeu aí três propostas europeias pelo goleiro Lucas Perri. E apesar dos clubes não serem revelados, os valores não agradaram e a diretoria do nosso Tricolor. Na estreia também da equipe, galera, ficou claro, desculpa mais uma vez aí, que o arqueiro é a terceira opção da equipe, já que Volpe e Jean atuaram. O São Paulo também pode emprestar o jogador em 2019 com opção de compra no valor fixado em 10 milhões de euros. Mas o oferecido também, né, galera, pelos clubes interessados não agradaram a equipe do São Paulo. Vale lembrar também que Jean também tem proposta aí do Benfica de Portugal por 22 milhões de reais. O Tricolor deu 6 milhões de reais na negociação do atleta aí por 70% do passe do jogador. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos, se o São Paulo continua ou não, né, galera, com esses dois goleiros aí na equipe. Ou vai vender um ou emprestar aí também, né, galera. Vamos aguardar as próximas informações e assim que tivermos, vamos trazer aqui no nosso canal pra você ficar por dentro de tudo que rola no Tricolor. Bom, galera, se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva no nosso canal, que sempre temos notícias atualizadas do São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!